Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma máscara capilar de abacate que abacate é maravilhoso para o cabelo eu vou explicar passo a passo e vou explicar para que serve direitinho cada componente então não saia daí gente, então vamos lá? para você não esquecer, se você puder curtir, já agradeço e compartilhar então a máscara capilar de abacate você vai pegar um pedaço de abacate no caso, esse pedaço aqui é para quem tem cabelo por aqui, não muito cabelo no meu caso, que é um cabelo muito grosso, muito farto e comprido eu usaria quatro vezes essa fatia de abacate aqui eu não sei se dá para vocês verem olha, eu vou até pegar, gente ó, tá vendo? eu já coloquei aqui, gente, esse óleo aqui, que é o óleo de noz macadâmia até eu coloquei aqui para enfeitar essa noz aqui, gente ela é rica em ômega 7 muito boa para quem tem cabelo ondulado, cabelo cacheado as pessoas às vezes não sabem qual óleo usar para cabelo cacheado é esse aqui mas também quem tem cabelo liso pode usar por que cabelo cacheado? quem tem cabelo cacheado, normalmente aquela parte que a gente tem de lipídio não chega embaixo por causa dos cachos quem tem cabelo liso acaba descendo mas quem tem cabelo cacheado acaba não omectando todo o cabelo e o cabelo acaba ficando ressecado então o óleo de macadâmia é muito bem-vindo para as pessoas que têm cabelos cacheados então eu coloquei aqui, tipo, uma colher e meia do abacate e eu também coloquei aqui uma colher de chá do óleo de macadâmia e eu vou colocar o que aqui? vou colocar o óleo de alecrim, por quê? o óleo de alecrim tem ativos que estimulam o crescimento do cabelo lá na raiz então eu vou colocar cinco gotas vou contar aqui, gente um, dois, três, quatro, cinco cinco gotas e se você for usar mais abacate é proporcional, tá? eu estou fazendo bem concentrado para estimular realmente o crescimento do cabelo aí você vai amassar aqui, gente, não vai dar eu vou ter que transferir para cá, tá? porque senão não vai dar certo porque o espaço ficou pequeno então eu estou passando para cá ele é de alecrim e macadâmia e eu vou fazer uma mistura com isso aqui gente, então eu vou homogenizar, tá? já estou quase fazendo uma pasta se você tiver na sua casa um processador vai virar uma pasta rapidamente, né? aqui na mão demora mais eu recomendo que você tenha um processador mas processador, gente, só para você fazer pasta para você se alimentar com abacate amassa no garfo você aproveita mais as fibras não destrói tanto as fibras mas nesse caso aqui a gente não quer a fibra a gente quer o óleo do abacate então, triturei virou uma pasta aí, o que a gente vai fazer? então, o que tem aqui? tem o abacate com o respectivo óleo temos o óleo de macadâmia que é riquíssimo em nutrientes ômega 7 nutre muito o cabelo tira o frizz o óleo de abacate ele tem muita vitamina E que é um antioxidante ele também tem hidratantes tem lipídios bastante lipídios tem vitamina A vitamina C vitamina E e ele tem o complexo B também além dos minerais e você vai com paciência dividir seu cabelo como se fosse passar tinta pega aquele pincelzinho de passar tinta e passa em todo o cabelo deixa ficar lá até uma hora e depois você lava o cabelo fica super sedoso super macio você vai ter os benefícios do óleo do abacate do alecrim e da noz macadâmia se você tem preguiça de fazer isso aqui eu já tenho um produto na farmácia pronto que é esse aqui só que a gente usa esse produto como finalizador o que que é isso? em vez de você passar silicone nos seus cabelos você lava lava o cabelo passa o condicionador seca depois que tiver sequinho o seu cabelo você põe um pouquinho disso aqui na mão você faz assim e passa no comprimento do seu cabelo pra que gente? pra que ele faça como se fosse uma reconstituição com nutrição do abacate da macadâmia e faça uma película em volta do fio de cabelo tá? esse produto aqui ele é prensado a frio os componentes e ele pode ser usado só depois que você seca porque se você passar um óleo vegetal e colocar um secador muito quente ou uma chapinha no cabelo você vai fritar o seu cabelo e você vai degradar totalmente o óleo eu sempre falo gente não compre óleo que não é prensado a frio você tem que comprar óleo prensado prensado a frio porque é prensado a quente você deteriora alguns princípios ativos e com os solventes a química destrói toda a propriedade então óleo vegetal lembre sempre depois que você seca o cabelo e aproveitando vou passar um recado pra vocês quem usa silicone saiba que silicone gente não nutre cabelo não faz nada pra cabelo o silicone na verdade gente o silicone que não é o solúvel ele gruda no cabelo ele impermeabiliza o cabelo impedindo que o seu cabelo receba nutrição porque o nosso cabelo gente ele é uma haste com cutículas se você impermeabiliza você não vai receber os nutrientes então eu sou contra os silicones pra cabelo porque ele vai acabar impermeabilizando deixando o seu cabelo bem duro e cada dia mais duro então procure sempre usar óleos vegetais prensados a frio o silicone ele dá uma impressão temporária porque ele lubrifica e dá brilho aí você fala que lindo tá meu cabelo começa a usar diariamente você vai ver como o seu fica duro e opaco e o silicone não vai nutrir de verdade gente nada como você buscar produtos da natureza pra usar no seu cabelo por hoje é só muito obrigada e até a próxima e até a próxima Obrigado.